Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e agora vou ensinar para vocês como é feita a consulta do FAP, o fator acidentário de prevenção. Lembrando que a consulta do FAP é anual e ele sempre está disponível no mês de setembro para que seja consultado e utilizado alíquota no ano seguinte. Aqui no site do FAP você vai acessar o FAP. Ele vai te direcionar para o site do FAP Web. Aqui você vai entrar com a raio de CNPJ da empresa e a senha. Caso você não tenha senha, será necessário cadastrar uma senha. Alguém já deve ter compartilhado com você um link de cadastro de senha. Aqui você vai procurar onde está escrito CNPJ. Você vai remover esses zeros e incluir o CNPJ da empresa. Atualiza. O CNPJ da empresa já apareceu aqui. Agora você vai cadastrar a senha de oito dígitos. Vai em confirmar. Pronto, a sua senha foi cadastrada. Agora você vai no site do FAP Web, digita a raio de CNPJ, digita a senha cadastrada e digita aqui o desafio. Vai em consultar. Aqui você já está no site do FAP Web. Aqui você procura essa opção aqui de consultar. Aqui você já tem a vigência 2019. Aqui você tem um estabelecimento. É importante ressaltar que o FAP é calculado por estabelecimento. Se tivesse algum outro estabelecimento dessa empresa, ele ia aparecer listado aqui. E aqui eu vou ter o FAP calculado. Ele foi calculado em setembro de 2018 e o FAP é 05. E é esse FAP que eu vou utilizar lá na minha tabela S105. Se eu quiser visualizar anos anteriores, eu também posso verificar aqui e consultar. Ok, pessoal? Então essa foi a aula da consulta do FAP. Nos vemos na próxima aula.